Filho Eu também estava lá Nunca te deixei sozinho Filho Contemplei teu sofrimento e a tua dor Sei o quanto você tem orado Sei o quanto você chorou Porque eu estava lá Tenho tua história na palma da mão Você foi gerado no meu coração Você não é obra do acaso Tu és o meu projeto muito amar Eu não te esqueci e não vou te esquecer Filho eu te amo e estou com você Venha o que vier Haja o que houver Por tua calma filho Me coloco de pé Eu paro sol e lua Derrubo a muralha E não tem barreiras que possa impedir Quando eu estendo a mão pra te abençoar Eu sou lá até teus inimigos Vem que parar pra assistir Eu decreto, eu assino, eu faço existir Eu faço o que quero, ninguém pode me impedir Sou eu quem humilho, sou eu que exalto Sou Deus da tua vida e estou do teu lado Não tem mal inimigo nem quem vem te acusar Pois quem mexer contigo pode crer vai se queimar Sou eu o Deus de fogo Nunca perco uma batalha Por causa de um giro eu derrubo muralha Meu filho eu sou fiel E minhas começas nunca falham Tenho tua história na palma da mão Você foi gerado no meu coração Você não é obra do acaso Tu és o meu projeto muito amado Eu não te esqueci e não vou te esquecer Filho eu te amo e estou com você Venha o que vier, haja o que houver Por tua causa, filho, me coloco de pé Eu paro sol e lua Derrubo as muralhas E não tem barreiras que possa impedir Quando eu estendo a mão pra te abençoar Até teus inimigos Tem que parar pra assistir Eu decreto, eu assino, eu faço existir Eu faço o que quero, ninguém pode me impedir Sou eu quem humilho, sou eu que exalto Sou Deus da tua vida e estou do teu lado Não tem mau inimigo, nem quem vem te acusar Ou sem mexer contigo, pode crer, vai se queimar Sou eu, Deus de fogo, nunca feito uma batalha Por causa de um dia eu derrubo muralha Meu filho, eu sou fiel e minhas promessas nunca falham Meu filho, eu sou fiel e minhas promessas nunca falham Nunca falham Nunca falham Nunca falham